TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A pergunta que às vezes as pessoas nos fazem em relação ao gerenciamento do tempo é se um indivíduo que tem transtorno do déficit de atenção, ou seja, hiperatividade, ou seja, o TDAH, se essa pessoa é possível ela estar despertando o lado produtivo dela, pois ocorrem algumas limitações dentro desse tipo de diagnóstico, então isso pode afetar de certo modo a performance desse indivíduo. Então é sobre isso que eu vou falar com você no episódio de hoje, responder essa pergunta. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo, e esse episódio promete. Então pega um papel, pega uma caneta e uma garrafa de água porque está começando mais um episódio. Muito prazer, meu nome é Vitor Routo, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo, e aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios, regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado Produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é, é possível uma pessoa despertar o lado produtivo dela tendo TDAH? Ou seja, é possível um indivíduo usar o tempo a favor dele, sendo diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Bom, para a gente poder começar aqui, é importante trazer clareza, certo? É importante deixar claro que primeiro, esse daqui ainda é o podcast sobre o lado produtivo, mas não tem como a gente ignorar o fato de que algumas pessoas vão ser diagnosticadas com algumas questões, com alguns transtornos psicológicos, ou algumas pessoas vão ser diagnosticadas com alguma doença de origem orgânica. Então assim, e tudo isso pode sim prejudicar a performance dessa pessoa e a forma como que ela vai gerenciar o tempo dela e consequentemente se ela estará despertando o lado produtivo dela ou não, tá certo? E em relação ao TDAH, o que seria o TDAH, né? Então essa é a primeira pergunta para a gente começar aqui com clareza. Mas eu quero deixar claro que esse episódio aqui, ele é, né, o nosso conteúdo aqui, ele é voltado para o gestão do tempo, ok? Eu só estarei respondendo essa pergunta sobre o TDAH, mas o foco aqui nosso é sempre a gestão do tempo, tá ok? Para responder essa pergunta, eu utilizei materiais da psicologia, depois se você quiser se aprofundar em relação ao transtorno do déficit de atenção e cooperatividade, pesquisar mais a fundo, você pode ficar à vontade. Tudo que eu vou compartilhar com você aqui sobre o TDAH foi o que eu aprendi com os psicólogos, foi o que eu aprendi com esse tipo de profissional, certo? Que atua, que atende pessoas com transtorno do déficit de atenção e cooperatividade. Então tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês foi o que eu aprendi com psicólogos, com pessoas que atuam nessa área, tá ok? E o meu foco aqui também não é mostrar para vocês se você tem TDAH ou não, isso também é com o profissional, ok? A questão aqui, o meu foco aqui é o lado produtivo. E se é possível ou não? Uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, se é possível ela estar despertando o lado produtivo dela. A gente vai olhar de uma forma bem analítica o que está acontecendo nesse tipo de situação. Então, respondendo a pergunta então, o que é TDAH? TDAH é o transtorno, ou às vezes a gente também escuta TDA, né? Mas primeiramente o que é o TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No caso do transtorno, um transtorno também pode ser definido como uma síndrome. O que seria um transtorno ou uma síndrome? Um transtorno ou uma síndrome é um conjunto de sintomas que uma pessoa vai apresentar. Então, uma pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, não só o TDAH, mas transtorno de ansiedade, transtorno de depressão e vários outros tipos de transtorno que existem por aí não vai vir só um sintoma, mas sim um conjunto de sintomas que vai fazer com que o profissional, no caso psicólogo ou outros profissionais ou psiquiatra vai fazer com que esses profissionais, eles consigam fazer um diagnóstico desse indivíduo. Então, eles vão perguntar para o indivíduo quais sintomas eles têm e aí, baseado nisso, baseado no que o indivíduo falar, do que o sujeito falar, eles vão poder ali fazer uma hipótese diagnóstica e depois fazer um diagnóstico sobre o que de fato aquele indivíduo tem, certo? Então, o transtorno é isso, o transtorno é uma síndrome que é um conjunto de sintomas. E no caso do TDAH, a gente está falando de... Desculpa, pessoal. A gente está falando de... A gente está falando de déficit de atenção e hiperatilabilidade. No caso de déficit de atenção, significa que a pessoa tem dificuldade para prestar atenção, para se concentrar. Se concentrar em que, Vitor? Se concentrar, às vezes, no que uma pessoa está falando com ela, se concentrar em uma tarefa, se concentrar em uma atividade que ela está executando naquele dia e o mesmo se aplica e aí entra também a hiperatividade. No caso, a pessoa fica hiperativa. A pessoa, às vezes, não consegue se manter calma em um lugar, ela tem que andar, ela vai lá, ela volta. Então, também ocorre esse processo. Mas, às vezes, a pessoa só tem TDAH, ou seja, só tem transtorno do déficit de atenção. Ela não tem hiperatividade. Ela consegue se manter calma, sentada em um lugar e é isso. No caso, segundo os psicólogos, eles reforçam a ideia de que costuma ser comum o TDAH ocorrer na infância. Ou seja, ele começa na infância e, às vezes, ele começa na infância, mas aí a pessoa, devido a procurar, os pais levarem a criança, no caso do psicólogo, e ir trabalhando isso, a criança vai crescendo e vai se adaptando em relação a esse transtorno. E também depende do grau. Tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que é mais severo. Outros são menos severos. E quem vai fazer esse diagnóstico, gente, vai ser, realmente, o psicólogo, baseado nos sintomas que o paciente for trazendo para ele. E é claro que, quando o assunto é criança, esse tipo de profissional, ele vai trazer alguns brinquedos, ou propor algumas brincadeiras para a criança, fazendo para perceber como é que é o aspecto de atenção dessa criança. e, como adulto, também podem ser utilizadas outras ferramentas, como, por exemplo, testes, certo? Existem vários testes aí para ver como é que é a atenção das pessoas. E aí, baseado nisso, o profissional vai fazer um diagnóstico dos sintomas. E alguns sintomas que costumam aparecer no caso. Então, como a gente já mencionou, é a questão da atenção. Então, às vezes, uma pessoa fala com a outra algo e ela simplesmente esquece o que foi falado. A mãe pede para o filho ir até o mercado buscar uma lata de sardinha, buscar um litro de óleo e buscar três maçãs. E aí, a criança chega lá, às vezes ela se lembra de algumas coisas, mas ela esquece de trazer as outras. E é a questão de minutos. Ela simplesmente esquece. Então, não é necessariamente que a pessoa tenha um problema de memória, mas sim ela teve dificuldade para ter a atenção do que a pessoa estava falando naquele momento. No caso, essa criança pode ter tido uma dificuldade de atenção enquanto a mãe falava. E aí, pelo fato de ter dificuldade em relação à atenção, ela acaba não prestando atenção e aí isso dificulta realmente o armazenamento das informações. Tá certo? E ela não traz o que foi solicitado. E a gente também tem a hiperatividade. E aí, segundo os especialistas aí, no caso, o psicólogo, ao longo da vida, a pessoa vai tender a se adaptar. Tá certo? Em alguns casos. Nem todos vão se adaptar. Certo? E é por isso que é importante a pessoa ir ao psicólogo para poder ter esse tipo de diagnóstico. ali o profissional vai trazer as ferramentas, vai trazer o que é necessário para poder ajudar esse indivíduo para lidar, de fato, com essa situação. Bom, agora que eu falei sobre o TDAH, galera, tá certo? Agora a gente vai para a parte, realmente aqui, onde eu vou responder a pergunta sobre é possível uma pessoa com o TDAH, né, que é diagnosticada com o TDAH, é possível essa pessoa despertar o lado produtivo dela? Ou seja, está usando o tempo a favor dela? E a resposta é sim. Uma pessoa com TDAH, ela pode sim se adaptar e, consequentemente, despertar o lado produtivo dela. Ou seja, usar o tempo a favor dela. inclusive, eu acredito que se ela seguir uma metodologia, como, por exemplo, a metodologia que a gente ensina, que é o protocolo de priorização, essa pessoa vai estar se reorganizando de uma forma melhor que vá ajudar ela em relação ao diagnóstico dela. Lembrando, lembrando que a metodologia que eu ensino, protocolo de priorização, eu vou falar isso com ênfase, a metodologia que é ensinada no protocolo de priorização, ela não substitui a pessoa e ao psicólogo e a esse tipo de profissional. Eu vou repetir isso para ficar claro. A metodologia que eu ensino, que é o protocolo de priorização, é uma metodologia de gestão do tempo. Não é uma metodologia para a pessoa ver se ela tem sintomas de TDAH, de transtorno, de atenção e hiperatividade. Não é esse o propósito da metodologia. Se a pessoa quer um diagnóstico desses, ou se a pessoa quer compreender se ela tem ou não tem esse tipo de diagnóstico, é o psicólogo. Esse é o profissional que é capacitado para poder estar ajudando esse indivíduo do jeito que ele merece em relação se ele tem esse tipo de suspeita, se ele acredita que tem esse tipo de diagnóstico, esse é o profissional para ajudar essa pessoa. Agora, não é porque a pessoa tem um diagnóstico de transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, que significa que ela não pode buscar por outras formas para poder melhorar a vida dela. E mais especificamente aqui no nosso caso, como que ela vai gerenciar o tempo dela. Então, o protocolo, sim, é uma metodologia que pode ajudar essa pessoa que tem um transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, sem sombra de dúvida. mesmo essa pessoa tendo as vezes, mesmo essa pessoa tendo hiperatividade, mesmo essa pessoa tendo dificuldade para se concentrar nas atividades, na tarefa e no que foi proposto. O que eu falo com você? Na tarefa e no que foi proposto. eu acho que o que pode ser interessante aqui em relação à pessoa que tem o TDAH é a pessoa juntar os dois lados. Ela procurar por um psicólogo, alguém, no caso, esse tipo de profissional que tem, de fato, competência técnica, que tem as ferramentas para poder ajudar para poder ajudar essa pessoa que tem esse tipo de transtorno, ajudar essa pessoa de fato com as ferramentas para a pessoa ir se adaptando a uma vida mesmo tendo esse tipo de transtorno. Só que, em paralelo a isso, ainda para a pessoa se cuidar nesse sentido em relação a esse tipo de transtorno, é interessante em paralelo a isso a pessoa também utilizar uma metodologia para que ela possa estar se reorganizando, gerenciando o tempo dela para que ela se organize nesse sentido também porque isso vai contribuir em relação a esse transtorno que ela tem. Vai contribuir para que ela vá se adaptando em relação a isso também. Então, o que a pessoa pode fazer? e aqui eu vou compartilhar só algumas propostas aqui para você para o indivíduo que tem esse tipo de transtorno aqui, o que eu vou compartilhar aqui é básico. Então, quem quiser saber mais informações eu convido a depois pesquisar sobre o protocolo, achar se é relevante ou não ou procurar o livro Lado Produtivo se achar que isso procede. Tá ok? Então, no caso o que pode ser interessante para a pessoa que tem TDAH é interessante a pessoa ter uma agenda. Mas, Vitor, por que que uma pessoa vai ter uma... Olha, as pessoas de maneira geral sem ter nenhum tipo de transtorno as pessoas já podem esquecer o que elas vão fazer. Certo? Elas podem... Às vezes esquecem o que elas vão fazer devido à alta demanda de tarefas, compromissos e projetos que elas vão realizar no dia. A consequência disso é que elas costumam esquecer o que elas vão fazer o que elas vão realizar. e talvez isso ocorra com você. Inclusive, tem pessoas que às vezes esquecem o que vão fazer e a pessoa já acha que ela tem um TDAH também. Só que não é assim também, né gente? E também o ideal é ir no psicólogo para poder ter um pouco mais de clareza se ela realmente tem um... se ela realmente tem um transtorno ou não. Não é viver a vida baseada no achismo, mas sim é ir nesse profissional capacitado que obviamente o profissional vai fazer testes, vai utilizar ferramentas para que ele possa ter a compreensão se realmente a pessoa tem esse tipo de transtorno ou não. Certo? Então, no caso, a recomendação seria essa pessoa utilizar uma agenda porque ali ela consegue organizar as ideias organizar as informações sobre o que ela vai fazer no dia dela. tá certo? Tendo clareza ali porque qualquer coisa se a pessoa esqueceu se a pessoa está no dia ali e ela esqueceu de algo ela pode olhar na agenda. ela pega a agenda ela olha na agenda olha tem que fazer essa tarefa e ela se lembra e aí ela se recorda ou seja é uma forma da pessoa estar se adaptando e aí como é que você faz uma agenda antes de dormir antes de dormir você vai pegar e você pode fazer uma agenda tanto no baixando aplicativo de bloco de notas pode ser uma família pode ser um documento pode ser uma folha pode ser um caderno físico você vai pegar e você vai anotar todas as informações que tiver a mente tá certo? então você vai pegar esse seu espaço e você vai anotar tudo o que tiver o que vier a sua mente então por exemplo o que que você tem pra fazer amanhã? e é importante você vai fazer sua agenda antes de dormir todos os dias todos os dias antes de dormir você vai pegar vai entrar nesse seu espaço seja um bloco de notas seja um caderno você vai pegar esse seu espaço e você vai anotar o que que e você vai pensar vai refletir o que eu tenho pra fazer amanhã no momento em que eu gravo esse episódio é segunda-feira então vamos supor que é segunda-feira à noite mas o momento que eu gravo é de manhã cerca de 8 horas da manhã então você vai pegar e você vai então vamos supor que é segunda-feira à noite e aí tô prestes a ir dormir o que que eu faço? pego o espaço onde é a minha agenda e eu vou pensar o que que eu tenho pra fazer no dia seguinte que no caso é terça-feira aí eu vou anotar todas as informações no bloco de notas no caderno todas essas informações para poder realmente é anota todas as informações pra poder depois organizar tá ok? mas primeiro precisa anotar tudo tudo que eu tenho pra fazer na terça-feira reuniões tem que buscar o filho na escola aí você pensa e você reflete com carinho tá certo? às vezes as pessoas pra elas não esquecerem é uma boa recomendação pra você as pessoas vão anotando em vários lugares pega e reúne tudo ali nesse espaço mas primeiro você tem que pensar o que que eu vou fazer às 6 horas da manhã quando eu acordar o que que eu vou fazer às 7 horas depois às 8 e aí você vai organizando e estruturando o seu dia o que que você vai fazer ao longo do seu dia tá certo? depois que você captar as informações do que você vai fazer é importante você organizar essas informações porque uma coisa é você anotar todas as ideias que te vêm à mente de tudo que você gostaria de fazer no seu dia mas outra coisa é isso tá organizado em um critério e um critério que eu recomendo que as pessoas utilizem é no caso o princípio da priorização que é no caso você organizar as suas tarefas compromissos projetos e atividades do dia em uma ordem hierárquica onde você faz primeiro o que é importante então você anota na sua agenda para fazer primeiro o que você considera que é mais importante e o que é importante é aquilo que está relacionado ou correlacionado com seus objetivos suas metas seu propósito de vida seus valores e os seus princípios como ser humano como pessoa então é importante que você leve todo esse contexto em consideração para que você organize em uma ordem hierárquica as atividades tarefas e projetos que você vai fazer onde você não faz onde você não simplesmente chega no dia e as coisas acontecem não você tem uma agenda você tem um mapa você tem um plano que você vai seguir e esse plano está orquestrado e está organizado para poder você se guiar utilizando ele e isso é de fundamental importância para você ir em direção a essas metas e também no caso específico aqui em uma pessoa que tem TVH ela consegue se organizar ela consegue ter clareza do que é para fazer e é uma forma dela estar se adaptando além disso depois que você organiza é interessante também você pode utilizar você pode realizar suas tarefas em bloco então por exemplo você pode a fórmula com que você vai organizar as suas tarefas existe a possibilidade de você utilizar a regra do bloco de tempo o que seria o bloco de tempo o bloco de tempo é você fazer tarefas que são similares tarefas que são parecidas e você faz elas em conjunto você faz elas em bloco imagina uma pessoa que ela grava vídeos e ela tem a intenção de publicar um vídeo por dia um vídeo todos os dias e aí a pessoa vai e ela tem que amontar a câmera ela tem que trocar de roupa ela tem que se organizar organizar o ambiente checar a luz tudo isso isso gasta tempo e gasta energia então ao invés da pessoa ela fazer isso todos os dias todos os dias ela tem que fazer isso ela poderia tirar um dia específico para gravar todos os vídeos que ela vai publicar ao longo da semana nessa plataforma de vídeo então seria uma proposta como por exemplo gravar todos os vídeos que eu tenho para fazer gravar sete vídeos na segunda-feira ou se não der tempo às vezes na segunda-feira inteira não só no período da manhã mas no período da manhã e da tarde enfim dessa forma a pessoa ela vai conseguir ter muito mais clareza em relação ao que ela tem para fazer porque ela compreende que toda segunda-feira no período da manhã é o dia de gravar vídeo e outra coisa ela vai conseguir ser muito mais produtiva já que já está o equipamento montado já está tudo organizado ali ela só tem que gravar os vídeos dela e produzir o conteúdo dela e na hora de publicar o vídeo ela também pode fazer isso na hora de editar o vídeo ela também pode fazer isso então já que ela vai editar um vídeo ela já está ali no editor de vídeo ela já pode editar todos os vídeos e quando ela for subir o vídeo para as plataformas como por exemplo o YouTube ela pode além de subir os vídeos ela pode colocar em modo o nome de estado e depois ela pode ir programando esse vídeo vai ser publicado na segunda-feira esse outro vídeo vai ser publicado na terça depois na quarta depois na quinta dessa forma também ela programa e também é uma forma de ela estar fazendo as tarefas dela em bloco então se existem tarefas que são similares você pode estar realizando elas em bloco e sim nem todas as tarefas são similares e nem todas as tarefas podem ser feitas em bloco mas as que puderem ser feitas em bloco você pode estar realizando pois você vai economizar tempo você vai economizar energia e você vai ter muito mais clareza na tarefa tá ok e além disso é importante você que está aí organizando a sua agenda e você vai utilizar o princípio da priorização do bloco de tempo uma outra recomendação é você realmente executar essa sua agenda no dia a dia tá ok é importante também você que vai anotar aí os seus compromissos e organizar sua lista de tarefas é interessante você colocar um espaço de 30 minutos entre as tarefas por que evitar que eu vou colocar um espaço de 30 minutos entre as tarefas porque imprevistos acontecem e você pode levar mais tempo do que o que você acredita que vai gastar para realizar aquela tarefa então por exemplo a pessoa ela vai a tarefa que ela vai fazer é escrever um relatório e ela tem a convicção que ela vai gastar duas horas para poder realizar essa tarefa então ao invés de você colocar na sua agenda das 7 até as 9 ainda as 9 você coloca que vai fazer outro compromisso mas as 7 horas você vai fazer essa tarefa que no caso é escrever o relatório ao invés de você colocar que você vai realizar outra tarefa às 9 você poderia colocar essa tarefa para 9 e meio por que aí caso escrever esse relatório demore um pouco mais você não vai ficar preocupado com a próxima tarefa ou com o próximo compromisso já que você estabeleceu que vai se dar esses 30 minutinhos ok então se uma tarefa demora uma hora você se dá uma hora e trinta se uma tarefa demora duas horas duas horas e trinta se uma tarefa demora 30 minutos se deu uma hora às vezes você vai terminar a tarefa até bem antes desse tempo e você às vezes nem vai utilizar esses 30 minutos mas é importante para evitar preocupação para evitar que você fique ansioso ou estressado então pessoal esse foi o episódio de hoje e aí você vai executar a sua agenda esse foi o episódio de hoje eu recomendo que você utilize a agenda e outra proposta para você é quando você estiver no dia a dia e vier compromissos datas de eventos datas de tarefa entrega de algo você anota na sua agenda tudo que você se lembrar você anota na sua agenda você coloca uma parte escrita agendamentos e você coloca na sua agenda por quê? porque qualquer coisa você vai lá e você acessa essa informação e isso pode te ajudar tá certo? quando você for a algum lugar buscar algo anota também na sua agenda e aí você leva a agenda com você e qualquer coisa você pode olhar ali porque isso pode te ajudar também tá ok? gente esse foi um episódio diferente completamente diferente mas foi um prazer fazer esse episódio aqui pra vocês eu desejo tudo de bom né? pra vocês aí e a gente se vê no próximo episódio meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo Lado Produtivo Lado Produtivo Lado Produtivo Lado Produtivo